Por aqui, tudo está preparado. O Santuário de Fátima, o único do estado do Amapá, é o palco da festa, que desde o dia 1º de maio vem recebendo devotos de vários municípios do Amapá e até de outros estados. O arcebispo emérito de Manaus, Dom Luiz Soares Vieira, é um desses que veio celebrar com a comunidade católica do estado do Amapá. Agora eu tive essa oportunidade, o Padre Raílson me convidou para a festa de Nossa Senhora de Fátima e eu fiquei muito feliz. Porque quando acontece isso, a gente se vê obrigado a vir, né? Eu já tinha projetos de vir aqui para rever os padres, os amigos daquele tempo, os amigos novos, né? Então foi realmente uma oportunidade grande de vir. E uma festa como essa, Nossa Senhora de Fátima, uma festa especial. E entre as novidades da festividade deste ano, está a reforma do Santuário e a imagem réplica da santa, que veio de Portugal. Emoção para os fiéis que vivem neste ponto da região norte do país. Este é o primeiro ano de existência do Santuário Nossa Senhora de Fátima. É a primeira vez que eu venho, faz muitos anos que eu saí de Macapá, quando eu fui ser arcebice de Manaus, né? E eu já voltei aqui na posse do meu sucessor, Dom João Rizate, isso é muitos anos também. E depois, há uns oito anos atrás, eu vim para uma... para pregar o retiro para os padres aqui da diocese. Os telespectadores do Amazuxate, que estão no Amapá, vão acompanhar a transmissão da Santa Missa em Honra Santa, que será nesta quarta-feira, ao meio-dia.